Música Voltamos, volta com turma tudo bom Uma plateia aqui cheíssima, não necessita Quero pedir uma salva de palmas para vocês E também para os estudantes Voltamos, Olimpíadas Académicas Neste volta com turma tudo bom Já sabe, nós vamos aqui testar o conhecimento dos nossos estudantes Daqui a pouco vamos ter a rubrica de canto e dança Atenção, a rubrica de canto e dança é a única rubrica Deputado que junta canto e dança Dois candidatos concorrentes, vencedores vão para a grande final em Maputo Agora aqui também vão duas escolas para Maputo Será que vai ser 5 de setembro? Será que vai ser Samara Machel? Será que vai ser Vila Nova? Será que vai ser SOS? Não sei não Quem vai ser? Ok Vamos agora à literatura Vamos começar SOS Estão prontos? Sim 1 a 20 19 19 A filosofia africana está morta Atenção A filosofia africana está morta É da autoria de Opção A Luiz Carlos Patrquim Opção B Severino Nguenha Opção C Noemi de Sousa Opção D Rui Nogar Repetindo A filosofia africana está morta É da autoria de Opção A Luiz Carlos Patrquim Opção B Severino Nguenha Opção C Noemi de Sousa Opção D Rui Nogar E é o tempo a contar O tempo está a contar Meus rapazes Está a contar Opção C Opção C Você escolhe a opção C Noemi de Sousa Já não há tempo E a vossa resposta Não está certa Seria a opção B Severino Nguenha Mônica Número 10 Número 10 Gostas do número 10 Sim Gostas Ok Número 10 foi Maradona Número 10 Quem foi o primeiro presidente da Associação dos Escritores Moçambicanos? Quem foi o primeiro escritor da Associação dos Escritores Moçambicanos? Opção A Marcelino dos Santos Opção B José Carverinha Opção C Armando Arturo Portanto, opção D Eduardo White Repetindo Quem foi o primeiro presidente da AEMO Associação dos Escritores Moçambicanos? Opção A Marcelino dos Santos Opção D José Carverinha Opção C Armando Arturo Opção D Eduardo White Tempo Contando Agora a minha pergunta é Vocês aí na plateia estudaram muito também? Sim Vou lançar uma pergunta daqui a pouco Lívia Nova Sai ou não sai a resposta? José Carverinha Você escolher o José Carverinha? Posso fechar? Porque já não há tempo Posso? Está certo Se fala Número 6 Número 6 Chama-se Canibal Há um indivíduo que come carne de Opção A Cão Estás a rir porque já sabes a resposta, não é? Há perguntas fáceis Opção B Crocodilo Opção C Humana Opção D Camelo Humana Tempo a contar Humana Não é cano de cão, não? Não, não Tem certeza? Absoluto Esta pergunta nem precisa de tempo a contar porque está certa Aplausos Vem ter que sembro Número 7 As palavras dadas são todas da mesma área semântica, exceto Antena, anzol, carapal, sardinha Repetindo As palavras dadas são todas da mesma área, semântica, exceto antena, anzol, carapau, sardinha. Tempo, 25 de setembro, é convosco. Alternativa A. Antena. Achas que está certo? Logicamente. Por quê? Porque quando nós falávamos na parte semântica, estamos a ver a relação, os significados. Então, temos aqui o anzol, é um objeto que nós utilizamos para pesca. O carapau, logicamente, é peixe, sardinha, a mesma coisa. Antena, não. Está certo. Agora, deixa eu fazer uma pergunta aqui. Aí, minha produção, vocês têm, estão a ver, vocês a escrever aí, esse papel aí. Sim, sim. Onde nós passamos. Como é que é, Clemente? Está certo? Isto eles podem fazer? Sim. Nos formos. Então, as equipas estão autorizadas a usar papel branco e caneta. Sim, sim. Ah, está bem. Pronto. Já estou a ver aqui, para não haver batota. Samara Machel tem papel branco? Não levaram o vosso papel? Não, ok. Não precisa. Sabem muito, vocês, né? Sabem muito. SOS. Doze. Número? Doze. 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 Como classifica a palavra mágico, traço religiosa, quanto à sua formação? Opção A, derivada por prefixação, opção B, composta por justaposição, opção D, derivada por sufixação, opção D, composta por aglutinação. Tempo para contar. Tempo para contar. O que é 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 o que Seria a opção B Composta por justa posição Manica, 1 a 20 Número 13 Quem é o ator moçambicano? Atenção, quem é o ator moçambicano? Atenção nas opções Que provavelmente temos uma repetição aqui Mas ok, Jorge Amado Baltazar Lopes Eleodoro Batista Depois temos Jorge Amado a repetir aqui Mas queríamos ter escolhido aqui uma outra opção Mas volto a repetir a questão Quem é, nos nomes que eu vou dizer Que é o ator moçambicano? Opção A, Jorge Amado Opção B, Baltazar Lopes Opção C, Eleodoro Batista Opção de Jorge Amado Tempo contando Vila Nova Recuperem pontos Das contas que fiz Jorge Amado Então estás-me a dizer que Jorge Amado é ator moçambicano Tempo Resposta bloqueada Jorge Amado E vocês escolheram a opção A, Jorge Amado É a opção A, não está certa Jorge Amado é brasileiro Brasileiro Ok, seria a opção C, Eleodoro Batista Ok Monsensio Machel Samora Monsensio Machel Número 2 Número? 2 2 Atenção, bebidas muito fermentadas, em que grau se encontra o adjetivo aqui nesta questão? Atenção, bebidas muito fermentadas, muito fermentadas é o sublinhado, em que grau se encontra o adjetivo? A opção A, comparativo de igualdade, a opção B, comparativo de superioridade, a opção C, superrelativo, absoluto analítico, a opção D, comparativo, absoluto sintético. Superrelativo, absoluto analítico. A linha C. Vocês têm tempo? Ainda têm tempo. A linha C. Então, escolhe a linha C. Exato. E como eu não sinto, mas esse coração já está a bater com 10 segundos de atraso. Posso bloquear? Exato. A linha C. Superlativo, absoluto, analítico, Samora Moisés Machal. Qual a vossa resposta? Está certa! 25 de setembro. Número 8. 8. É considerado o período da consolidação da literatura moçambicana a que se entenda de... É considerado o período da literatura moçambicana a que se estenda de... 1971 a 1975, 1975 a 1992, 1992 a 2012, 1976 a 1991. Percebido? Tempo apontado. A linha A. A linha A. Sim. Vocês têm tempo. Atenção. 1971 a 1975, 1965 a 1992, 1992 a 2012, 1976 a 1991. Ficamos com a linha A ainda. A linha A. 1971 a 1975, porque nós sabemos que essa aqui é a fase do... Omega fase, primeira fase da literatura moçambicana. Tempo esgotado e a vossa resposta... Não está certa. Seria a opção de 75 a 92. Mas ok, é normal. Primeira pergunta que vocês erraram, acho que é normal, não é? Voltamos. SOS. 9. Número? 9. 11. 9. Sim, sim. Os versos O, minha África, misteriosa e natural, são da obra. Opção A. Xigubo. Opção B. Karingana ou a Karingana. Opção C. Sangue negro. Opção D. Nikete. Repito. Os versos O, minha África, misteriosa e natural, são da obra. Opção A. Xigubo. Opção B. Karingana ou a Karingana. Opção C. Sangue negro. Opção D. Nikete. Tempo a contar. E é tempo para as outras escolas ganharem terreno. Ganhar alguns pontos. SOS. É desta ou não? Xigubo. Xigubo. Sim. Tempo bloqueado. A vossa resposta... Está errada. Seria o francês. Sangue negro. Manica. Manica. 15. 15. Vila Nova. Vocês vão escolher 15. Escolas, escolha Vila Nova. A epopeia é uma obra que exalta. Atenção. A epopeia é uma obra que exalta. Opção A. A beleza do amor. Opção B. Os feitos heróicos de um povo. Opção D. Os feitos populares. Repito. A epopeia é uma obra que exalta. A beleza do amor. Os feitos de gente nobre. Os feitos heróicos de um povo. Os feitos populares. Tempo a contar. Vila Nova. Tempo a contar. Atenção. Isto é bom porque ajuda mesmo os saludores em casa. Aproveite e teste o vosso conhecimento aí. Para saber o que é que vocês estão a ler. O tempo já esgotou. Vila Nova. Já não há tempo. A linha B. A linha B. Vocês dizem que são os feitos de gente nobre. Não, não, não. A linha A. A beleza do amor. Sim. A epopeia é uma obra que exalta. Vocês dizem que é a opção A. A beleza do amor. A resposta está errada. Seria a opção C. Os feitos heróicos de um povo. Sofala. 14. 14. 14. O prémio José Carverinha 2010 foi ganho por... Opção A. Opção A. Naguib Elias. Opção B. Aníbal Aleluia. Opção C. Calan da Silva. Opção D. Mia Coto. Repito. O prémio José Carverinha edição 2010 foi ganho por... Opção A. Naguib Elias. Opção B. Aníbal Aleluia. Opção C. Calan da Silva. Opção D. O prémio José Carverinha está a dizer que é a opção B. Aníbal Aleluia. Exato. Por que diz isso? Por quem? Acordo com os estudos que o grupo fez, chegou à conclusão que já vimos em pesquisas que Aníbal Aleluia possivelmente tenha ganho esse prémio. Sacraverinha 2010. Tempo. Frisado. Ai, 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 ai. Estás mal, hein? Vocês estão mal. Então, vocês dizem Aníbal Aleluia. Está certo! Ai, ai, ai. Nervosismo aqui. Não está fácil, hein? Jogaram bem, hein? É bom não confiarem nas minhas caretas, hein? Eu sou enganadora. Às vezes ajudo. Mas, vocês têm que ser inteligentes como são. Sim, que sempre. Número 9. 9. O que é que é o número 9? Número 9. Acho que eu escolhi o número 9 por uma razão muito simples. Porque eu sou o nono filho do meu pai. Atenção. Número 9. Já responderam. Já responderam. Outra pergunta. Número 10. Também já foi. Outra. Então, o número 12. Também. Ah, número 20. Ah, essa ainda não foi. Tenho certeza que não. Ok. Os qualificadores nominais em português chamam-se... A opção A. Adverbios. A opção B. Verbos. A opção C. Adjetivos. A opção D. Substantivos. Repetindo os qualificadores nominais em português. Chamam-se... A opção A. Adverbios. A opção B. Verbos. A opção C. Adjetivos. A opção D. Substantivos. Tempo. Alternativa C. Adjetivos. Adjetivos. Há certeza, não é? Absoluto. Porque adjetivos... Essa é uma palavra que palifica o sujeito. Eu acho que devíamos pensar. Não percebi. Não queres pensar? Não. Adjetivo. Absoluto. A resposta está... Não estou a aumentar a resposta. A resposta está certa. Jogo terminado. Olimpíadas acadêmicas aqui. Agora, quem está ouvindo? Atenção, são duas escolas que passam. Agora, temos duas escolas aqui. Há quatro. Uma, duas, três, quatro. S.O.S. de Tete. Vila Nova, Maneca. Samoa, Vazenho de Baixão. Vazenho de Setembro. Clemente, pelas minhas contas. De que lado eu me ponho? Deste ou desta? Ah, não sei não. Deste ou deste? Sim. São duas escolas. Ou daquele lado ou deste lado? Ai, ai, ai. As escolas qualificadas para a fase seguinte são as escolas 25 de Setembro e, logicamente, Samoa. Ah, ok. Parabéns para as equipas Que passam para a fase seguinte Gostei da vossa atitude A todos, muito obrigado Para vocês também O facto de não terem passado Para a fase seguinte Não quero dizer que vocês Não sejam pessoas lutadoras Só o facto de estarem aqui Merecem o meu respeito O respeito de todos aqueles que estão em casa Uma salva de palmas Para todas as equipas que participaram Então Estude muito Porque não vai ser fácil A próxima fase Em intervalo nós já voltamos Com a rubrica de canto e dança Vota com Turma, tudo bom Até já E aí